Olá, queridões! Bem-vindos a mais um tutorial no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tatuagem. Vou usar o desenho do The Rock que fiz há pouco tempo. E eu vou explicar pra vocês mais ou menos como eu faço tatuagens no desenho realista, ok? Bora pro tutorial! Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu faço quando tenho pele com tatuagem é pintar a pele normalmente. Então eu simplesmente esqueço das tatuagens, eu só deixo o traço de grafite feito por baixo pra eu poder me nortear depois. Mas eu pinto a pele normalmente como eu estou vendo sem pensar nos desenhos da tatuagem. Então você esquece disso e vai só na cor da pele, de acordo com a sua referência. Depois que você pintou a cor da pele, que colocou tudo que você tá vendo ali na sua referência, tudo ali na sua foto, aí você vai desenhar por cima a tatuagem. Pra isso é muito importante que o seu lápis ele sobreponha um ao outro. Tem alguns lápis que... Bom, lápis tem que ser bem ruim, porque isso aqui é uma coisa que é bem comum nos lápis conseguir sobrepor ainda nessa camada. Mas tem alguns lápis que não sobrepõem, então tomem cuidado com isso. Se for esse o caso, é importante vocês fazerem primeiro a tatuagem mais escuro com preto e depois pintar por cima com a cor da pele, que aí não vai comprometer. Mas aí tem que tomar cuidado pra não manchar, né? Pra não espalhar aquele preto. Bom, dessa forma eu vou fazendo assim, eu faço o desenho da tatuagem por cima, me guiando pelo grafite que eu deixei por baixo. Então é bom não apagar muito esse grafite. E aqui nessa parte eu tô fazendo uns pontinhos com a caneta gel, que poderia ser também a caneta posca, a caneta branca, pra poder enfatizar essa iluminação que tá muito forte nessa minha referência, certo? Então, como ele também tá suado, vocês podem ver que nessa parte do pescoço dele tem umas gotas de suor, esse brilho vai ficar muito evidente. É por isso que eu uso a caneta. Mas isso vai depender da sua referência, da pele da pessoa que você tá desenhando, da personagem, né? Então depende de muitas coisas, de muitos quesitos. Mas num todo eu faria assim, é importante também que vocês pensem na tridimensionalidade da pele, da forma do corpo daquela pessoa, pra entender que quando a pele pega pouca iluminação, a tatuagem também vai ficar mais escura. E quando a pele pega muita iluminação, consequentemente a tatuagem vai ficar mais clara, né? Isso é uma questão lógica. Se a pele tá pegando mais iluminação por baixo, naquela cor base que você fez, obviamente a tatuagem vai ficar mais clara, ok? Porque a tatuagem está na pele. Nada mais correto. E aí como vocês viram aqui nessa parte de baixo também, eu apliquei mais um pouco de brilho, por aquelas coisas que eu falei, ele tá suado nessa foto, a iluminação também é bem forte, né? Então muitas coisas colaboram pra isso. Vou pôr uma outra partezinha aqui também, do braço, né? E aqui eu mostro um pouco dessa parte inicial. Eu faço mais forte com o grafite, dou uma limpadinha pra não manchar muito, e vou fazendo a cor por cima com bastante cuidado também, por causa disso, porque o grafite ele mancha, né? Mas aí depois que você passa a cor da pele, ele ainda fica visível aquele grafite por baixo, pra vocês terem um norte na hora de desenhar as tatuagens assim, ok? Bom, aí aqui entra um pouco daquilo que eu falei, vocês podem ver que na extremidade do trapézio dele, a tatuagem tá bem clarinha, que é porque a pele ali tá recebendo muita luz. E se vocês olharem aqui mais perto do pescoço dele, aquela primeira parte que eu fiz, tá bem escuro, porque a pele naquela parte pega pouquíssima luz. Então é importante se atentar a isso, não fazer a tatuagem num preto só, e pode ser preto, pode ser um cinza escuro também, depende da iluminação que a personagem, a personagem ou a pessoa tá recebendo. É bem mais escuro nessa parte da axila, e esses brilhos como eu já disse. Vou pôr mais um trechinho desse desenho pra vocês, que é o braço direito, e aqui é a mesma coisa, a mesma lógica do que eu já falei até agora. Pinta a cor da pele normalmente, pense que não tem a tatuagem, mas deixe o grafite ali por baixo pra vocês se nortearem depois. Isso é muito importante, porque se vocês perderem esse traço, se vocês perderem o local exato da tatuagem, vai ser difícil de desenhar por cima. É importante ter exatidão. E depois de pintá-la, como eu já disse, é só fazer o desenho da tatuagem por cima. Seja um lápis preto, um lápis cinza escuro, um lápis... ou então colorido, né? Porque se a tatuagem for colorida, vai depender disso também. E... Bom, é importante também sempre fazer com muita calma isso, porque como é um lápis preto, um lápis escuro, que eu tô fazendo aqui por cima, qualquer erro vai comprometer o desenho num todo. Então é muito importante fazer com muita calma. Queridos, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. É... É sempre importante ter em mente, faça a pele primeiro, não pense no desenho da tatuagem, pense na pele num todo. Isso é muito importante pro seu resultado final. E eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam desse tutorial, curtam esse vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal caso você ainda não seja inscrito. E até o nosso próximo encontro, queridões!